É com a população reunida no centro de convívio que começam simulacro de incêndio rural descontrolado em Torre Dona Chama. O alerta é dado pelos Serviços Municipais de Proteção Civil ao Oficial de Segurança Local que aciona o programa Pessoas Seguras. Ao topo do sino, a população sabe que tem de se dirigir para o Largo do Polourinho, para que seja feita a primeira chamada. Depois de identificadas as pessoas com maior dificuldade de locomoção, os Bombeiros e a Guarda Nacional Republicana ajudam essas pessoas a sair das casas em direção ao Largo do Polourinho. Com toda a população reunida no Largo, são avaliadas as condições das pessoas poderem voltar para casa. Uma vez que não é possível, são encaminhadas para o abrigo da vila, que se situa perto da igreja. Já no abrigo, é realizada a segunda chamada para se identificar se falta alguém. A importância de realizarmos este tipo de exercícios tem a ver com o rutinar de situações em que acontece uma catástrofe e as pessoas sabem como se há onde comportar. E vamos rutinar então essas ações que as pessoas têm que desenvolver. Portanto, nós sabemos que a partir do toque do sina rebate, as pessoas se vão juntar num local previamente estabelecido e depois aí seguem as indicações do oficial de segurança ao local. Ou seja, o que nós queremos é que as pessoas agilizem, sobretudo, práticas de segurança para elas próprias, para que consigamos reunir as pessoas em situação de catástrofe num local seguro, ou refúgio ou abrigo. E porquê a escolha do Torre Dona Chama? Ora bem, nós em Torre Dona Chama estamos a fazer este exercício porque conjugámos duas situações. A realização de uma queimada por parte do gipse, que foi solicitada por um munícipe, e então tínhamos uma situação de fogo real, de fumo, e viemos a Torre Dona Chama implementar estes programas, Aldeia Segura e Pessoas Seguras, e conjugámos as duas situações. Acionámos o programa na consequência de um fogo real que estava a ser elaborado de forma controlada pelo gipse. Este tipo de iniciativas são importantes para a população se sentir mais segura. E numa forma de comemorar o Dia da Proteção Civil, foram feitos 12 exercícios em simultâneo pelo distrito de Bragança. Felizmente que foi só um exercício, mas também vai capacitando as pessoas da forma como, onde reagir perante algum tipo de incidente, neste caso concretamente o incêndio, e também cria alguma tranquilidade e segurança a todos aqueles que participam. A ideia também é que aqueles que participaram levem a palavra, digam como é que ocorreu, como é que aconteceu, o que é que aprenderam. O facto de também estarem crianças no centro de convívio também permitiu que as próprias crianças participassem, e também isso tem um papel importantíssimo na divulgação destas práticas, na divulgação deste programa, e eu julgo que é fundamental estarmos todos preparados para, em caso de existir algum problema, sabermos como devemos reagir nas situações de urgência e emergência, que também no verão, muitas vezes, com todas as cautelas, acontecem. Quantas pessoas é que estiveram aqui envolvidas? Cerca de 150, porque nós mobilizamos as escolas, desde os mais miúdos, os mais novos, e ao lar de terceira idade para os mais idosos, e a população em geral, cerca de 150 pessoas. Toda a população terá que ser alertada e sensibilizada nesse sentido, mas os idosos sobretudo porque nós, na nossa região, é uma população idosa, e neste tipo de situações de equivoco a pessoas, pessoas idosas com mobilidade reduzida, sempre nos dificulta mais a tarefa das entidades presentes em situações destas. Claro que sim, sobretudo esses, é quem incide mais este tipo de sensibilizações. Este tipo de simulacros vai repetir-se em mais locais do Conselho, para que todos saibam o que devem fazer numa situação real.